Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 24 de fevereiro de 2021. Nos encontramos aqui no município de Bonfim do Piauí, sul do estado. Observando aqui o empenho da equipe administrativa. Juntos fazemos melhor. Município de Bonfim, prefeito Paulo Henrique Viana Pindaíba. Paulão, aqui nós estamos observando o empenho do mesmo à frente da melhoria da malha rodoviária municipal. Onde está se fazendo aqui a terraplanagem do trecho que vai da sede do município à rodovia BR-020. Uma obra de muita necessidade, de muita importância para todos os bonfinenses.